Uma das vítimas é um policial penal, deixa eu trazer as informações, deixa eu ir ao vivo com o Charles Moraes, ao vivo com a gente sobre esse assunto. Charlão, uma das vítimas é um policial penal que foi vítima dessa tentativa de assalto e meteu poiva, né? Meteu bala. Oi, Erli, é isso mesmo. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. De volta por aqui com esse caso de assalto, viu? Uma tentativa de assalto registrada ontem à noite por volta de 7 horas no bairro Hernani Sátiro. A vítima, como você antecipou pra gente, é um policial penal de 51 anos de idade. Segundo informações da polícia, esse policial estava na parada de ônibus. Momento, Erli, que ele foi surpreendido por dois homens que se aproximaram em uma moto, chegaram de moto, já anunciaram o assalto. Acontece que a vítima teria reagido, houve troca de tiros entre eles e essa troca de tiros acabou terminando com dois feridos. O policial penal foi socorrido ao hospital de trauma com ferimento, acabou baleado durante essa reação e ele conseguiu balear também um dos suspeitos. O policial penal foi socorrido, Erli, por um casal que passava ali pelo local do crime minutos após essa ação criminosa. Esse casal muito solícito já disponibilizou ali o veículo e fez esse trajeto até o hospital de trauma, onde o policial está internado. Já um dos suspeitos, que como eu disse há pouco, também foi baleado nessa troca de tiros, foi socorrido pela equipe do SAMU. A gente tem informações aqui da assessoria de comunicação do hospital de trauma, atualização sobre o estado de saúde dessas duas pessoas. No caso do policial penal, ele deu entrada com a perfuração no abdômen, passou por procedimento médico e segue internado. O quadro de saúde dele é considerado estável. Já o estado de saúde do suspeito também é considerado estável, segundo a assessoria do hospital, Erli. Obrigado, Charles, aí ao vivo, direto da central de polícia, informação, né, dessa tentativa de assalto, que seria a primeira informação que tinha sido no Costa e Silva, né, mas foi lá no Hernando e Sátiro, né, registrando aí no Hernando e Sátiro. Um policial penal foi vítima de uma tentativa de assalto, meteu bala, tá, meteu bala daqui pra lá, de lá pra cá e teve esse confronto aí. O policial está com o estado de saúde estável e o suposto assaltante, tá, o suspeito está ferido lá, tá, e parece que não morreu não, né, o suspeito não, né? Morreu não, ô rapaz, se o policial tivesse atirado um pouquinho mais pro lado, dois dedinhos pro lado, né, mas vamos aí, melhora-se pro policial aí, tá? Ó, deixa eu tratar pra você aqui, deixa eu fazer...